Bom dia! Sejam bem-vindos a uma nova edição do Correio da Semana. E para começar, os destaques da semana. Abertura festiva da exposição Sosso Lobby. Eutanissa Prücher, vencedora Youth Voice 2019. Suriname exporta arroz para a Venezuela. Funcionários Reuser-Aceana insatisfeitos. Lei de cultivo de canhama industrial no Suriname pendente. Ministro Parmesser destaca os benefícios do Grupo LR. Explicações sobre regras de habitação no Suriname. O presidente Desireida Lano Bolterse foi literalmente feito da madeira certa. Palavras dos escultores durante a abertura da exposição Sosso Lobby no dia 11 de outubro na sala de conferências. A exposição, que foi principalmente sobre o presidente, também foi aberta por ele, festivamente e com grande interesse público. A exposição deste ano estava sob o nome Lobby Sranam Udu. Este é o segundo ano em que a exposição Sosso Lobby está sendo organizada. No ano passado, foi realizada no contexto dos 70 anos do presidente. Mesmo assim, várias obras de vários artistas foram exibidas. Este ano o conceito não mudou muito. Como a primeira vez, representantes de várias organizações religiosas falaram no início da noite. Sob acompanhamento musical, os convidados entraram com o presidente para a abertura da exposição. O presidente recebeu a honra da organização por relevar duas imagens especiais. Um baú e uma estátua, ambos feitos por jovens artistas. Oitenissa Prücher é a nova campeã da Youth Voice 2019. Após meses de preparação, os seis finalistas surpreenderam o público de seus talentos no Salão de Esportes Anthony Nesty no dia 12 de outubro. Durante semanas, a comunidade determinou por mensagens de texto quem continuará para a próxima rodada. Na noite final, esses votos foram de apenas 50%. A opinião do júri determinou quem acabou sendo o vencedor da noite. Kelly Hart terminou em segundo lugar, que junto com Prücher, pertencia à equipe de Takesha Abel. Yannick Siwo, que fazia parte da equipe de Joliffe, terminou em terceiro lugar. Parabéns a todos os candidatos que participaram da Youth Voice 2019. O Suriname providenciou a exportação de 3 mil toneladas de arroz branco para a Venezuela. No domingo passado, o navio de carga foi carregado do distrito de Niqueri. O embarco ocorre quase um ano após a negociação entre Suriname e Venezuela. Esta exportação é uma extensão do Acordo Petro-Caribe, que o Suriname e a Venezuela assinaram em 2015. Nessa época, o ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca, Suresh Algo, negociou em nome do Estado do Suriname. Ele ainda está envolvido. O arroz será coletado de diferentes moleiros. As empresas de arroz Ramadén e Vestland Sama Group são responsáveis pelas exportações. Segundo Ramadén, as exportações de arroz para a Venezuela já impactam o preço do arroz em casca por fardo. Além de Venezuela, o governo do Suriname também está procurando outros mercados para o arroz do Suriname. Ramon Abrahams, coordenador do setor de arroz de Niqueri, citou países como Cuba, Rússia e Sérvia, que podem ser retirados do nosso país. No dia 13 de outubro, os funcionários da Rússia Aciana agiram devido à insatisfação com o pagamento de uma compensação financeira. A administração da casa teria agido a seu próprio critério ao pagar. O presidente do sindicato na casa de Aciana, Ronald Holhart, diz que entende que os funcionários são exigentes, mas que uma solução será feita com o Ministério de Assuntos Sociais e Habitação. Essa compensação financeira tem a ver com um esquema de compra de uma missiva de 2001, que não poderia ser implementado por governos sucessivos. No ano passado, o sindicato concordou com o Ministério de Assuntos Sociais que cada funcionário receberia 8 mil SRD. Após o pagamento da indenização, verificou-se que a administração da Aciana não cumpriu os acordos firmados. Segundo Holhart, também existem outros acordos com o Ministério dos Assuntos Sociais que precisam ser revistos. A Assembleia Nacional está trabalhando no cultivo legal do canhamo. Com o tratamento desta lei de iniciativa, regras e padrões claros devem ser estabelecidos para o cultivo industrial dessa cultura. Rochei Hopkinson, o iniciador do projeto de lei, discorda com o Comitê de Concessão sobre licenças aos produtores. Segundo o iniciador, a lei deve permitir que todos tenham a oportunidade de cultivar canhamo. Segundo Hopkinson, as licenças não devem ser emitidas para um pequeno grupo. Amzat Abdul, presidente da Comissão de Relatores, apoiou a opinião de seu colega, mas é das opiniões que os produtores da safra devem ser licenciados. A lei resultará sobre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca. Segundo o ministro Raben Parmeser, a concessão das permissões será emitida após a consulta ao Conselho dos Ministros. Ele enfatiza que, com o cultivo de canhamo, usaremos ainda mais o potencial de nossa terra fertil. O ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca, Raben Parmeser, considera exageradas as opiniões controversas sobre a cooperação com o grupo israelense LR Group. Não há necessidade de se preocupar com o fato de que trazer esse gigante agrariano represente uma ameaça para os empresários locais. Segundo ele, não é a intenção do governo do Suriname destruir o setor agricola e tudo o que o rodeia. A empresa israelense é especializada nos atuais desenvolvimentos tecnológicos modernos e ajudará o Suriname no desenvolvimento de produtos mais qualitativos nos vários setores. O ministro Parmeser resalta que nosso país ainda usa muito frango importado. A partir do plano estratégico, nossos agricultores devem receber as ferramentas para tirar o máximo proveito dele. O ministro argumenta ainda que todos os representantes do setor foram consultados. Ele acredita que a política é movida por todo tipo de coisa que tem a ver com o desenvolvimento do nosso país. O ministro Parmeser indica que uma representação do grupo LR viajará para o Suriname no dia 29 de outubro para finalizar as questões. O projeto de abrigo de baixa renda acontecerá no final deste mês. Andrei Nisicaba, ministro de Assuntos Sociais e Habitação, explica que este projeto foi adiado devido às circunstâncias legais. Segundo ele, o projeto poderá acomodar 4 mil famílias em todo o país. O gabinete do presidente Volterso 1 e 2 tentou, através do projeto Um Lar para Todas as Famílias, aliviar as necessidades de habitação dos cidadãos surinameses. O ministro diz que está muito satisfeito com as duas leis, fundo de construção e garantia, que foram aprovadas recentemente no Parlamento. Segundo ele, as pessoas não estão esperando tanto por uma casa do governo, mas estão ansiosos por um terreno para construção. Segundo o ministro, alguns projetos serão iniciados no início de 2020. Chegamos ao final do Correio da Semana. Este domingo é um domingo especial, porque a STVS faz aniversário. Parabéns a toda a equipe da STVS, um bom domingo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!